O Paulo André do Corinthians divulgou ontem no Facebook uma carta sobre as relações dele com o Bom Senso Futebol Clube e sobre a ameaça de greve durante o final de semana passado, o que acabou não se concretizando. Na carta, Paulo André fala da prioridade como jogador de futebol, deixa claro que sabe separar o profissional da vida pessoal e que não vai desistir de tentar melhorias para o futebol brasileiro. Lembrou da decisão de todos os jogadores do Corinthians de não jogar contra a Ponte Preta após a invasão, mas após uma reunião com a diretoria, acharam melhor entrar em campo para não sofrerem represálias. Sobre a ameaça de greve, que aí sim contaria com os jogadores de outros times, diz que a decisão partiu do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e contou com o apoio dos principais times do Estado. Mas a greve não aconteceu por medo de punição para os jogadores e atletas desses outros clubes. Eu achei, no mínimo, queria até a sua opinião, Aldo. Alguns trabalhadores, quando a gente vê, professores, funcionários públicos, quando avisam que vai ter uma paralisação por conta de algum motivo, x, y, enfim, fundamentada e argumentada, não sofrem represálias e punições do Tribunal do Trabalho. Por que os jogadores realmente se sentissem nesse direito? A punição, neste caso, pelo que dá para entender na carta dele, o temor era de represálias dos próprios clubes. E não da justiça. A justiça talvez não fosse... É, agora, de qualquer forma, assim, é de se esperar que esse movimento não termine desta forma, né? Porque alguma coisa precisa acontecer com o futebol brasileiro. Não dá para continuar na mão da cartolagem. Nem ir passando a mão na cabeça dos torcedores, das organizadas, alguns bandidos, a minoria, né? Infelizmente. Vamos ver...